Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tomando banho. Depois do carregamento, a gente parou almoçar em o município de Vacas Gordas, que é pertinho de Laix, Santa Catarina, né? E eu quero mostrar um pouquinho do banheiro pra vocês aqui, ó, que é gratuito, tá? Não é do posto, mas também do restaurante, ó. Aí é gratuito, tem que jogar cigarro lá, né, manharada? Pelo amor de Deus, minhas... Ó, vou tomar banho aqui no 1, água quentinha, gostosa, gente do céu. Ó, o banheiro aqui é bem lindo, ó. Tô com a carreira lá fora, que não pega telefone, mas tem Wi-Fi. E eu já lavei minha calça que eu tava, lavei o paninho de limpar a porta, já lavei o pinico. Agora vamos se vestir e continuar viajada. Chega lá, estender a calça, ficar pra limpar lá dentro do caminhão, a cozinha suja. Mas a calça lá vem, porque a calça pra ele tá muito útil. Fica calor, né? Tá um sol pra casa na cabeça, né? Pra ver como é que vai ser a noite, vai ficar frio, vai chover. É, o acontecimento vai ser lá no Juninho hoje. Lá na divisa, inaugurou um posto novo lá na Ria do Juninho, no KM 5, no sentido Centro Paulo. Nós vamos abastecer lá, hoje vem a estrutura nova, que faz tempo que tá em volta. Tá bom, vocês e querem mais? Oi. O quê? Tá suando? Sim, tô rando, pessoal. Tá bom, gente, mamãe. Vamos virar uma rodinha aqui, vamos curtir, sutilha. A gente pode ir atrás da outra casa. Tá na coluna. A gente pode ir atrás da outra casa. A gente pode ir atrás da outra casa. Está vendo uma bolsinha preta que é lá que pesa o Médio? Não. Não? Nós vamos morrer cedo do Médio, não? Você também vai ter uma droga? Não quiser, por favor. Cadê a droga que está? Porra, tem que jogar o Médio aí? Bora. Vamos no Médio? Não sei nem que eu tô ali. Ah, vou colocar o Médio. Não vou colocar o Médio, mas... É. É Médio. Aqui é ouro, tipo e ótimo. Será que é remédio? Não é tipo força, não é? Não é tipo força, não é? É. 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 É uma remédia que é muita coisa da vida. Ele não engolhe a seco. Engolha seco. O que é isso? A gente é 5 pontos da tarde, 17 horas, descendo a Serra do Espigão aqui, a famosa Serra da Noiva, na 116. Logo abaixo ali é a Residencial FUC, logo à frente é a Panduva, sabe o gelo aqui, meu povo? KM, ali embaixo é o KM 102 ali, positivo. Pra cá é a Santa Catarina, né? Pra cá dentro do Mafra, no caos. E aí começou a garoar ali pra trás, começou a garoar, até caiu a temperatura, já tá marcando 24 graus. Olha como é que tá, eles estavam até comentando agora aqui. Hoje a Gabriela postou uns stories falando dos verdes campos da nossa 116. Aí nós rindo, mas admirando o quanto realmente é, é bonita a natureza, né? Quando você tira pra olhar e observar e valorizar o quão importante é o verde, né, meu filho? O verdão. Não é o verdão do time não, que eu sei que vai ter uns verdão aí que vai ver e vai dizer E aí, aqui lá no sul pra mim é Grêmio Inter, eu não entendo nada de futebol, tá bom, meninos? Meninos. Aqui não é lugar de carreta pra passar, minha querida. Essa terceira faixa aqui não dá pra carreta, pra passar carreta, aliás, é pra carro. Aperta o moleque ali, tá ligado? Eu vou parar ali embaixo porque, vocês viram, né, no vídeo anterior, que a mangueira, aquela do engate rápido e do gás, do fugareiro, eu vou ter que arrumar ela ali. Então, eu já vou parar ali, vou recolher no acessório, parar lá atrás, já pra fazer o encaixe. Olha, uns pingos meio perdidos, amor, não é, meu filho? Não, mas ali pra trás, né, amor? De lajes pra cá, sensação térmica, que tava muito ruim, né? O sol é moendo. Aqui dentro o ar não gelava, mas tava, parece que fica louco, meu pé inchou aqui dentro. Enchou meu pé. Meu vizinho. Meio essa peça aqui, pra ver a pessoa tocar no botijãozinho. Geralmente, não é lembra do desagro, porque o botijãozinho, que é pequenininho. Só que hoje em dia a gente carrega o botijão grande, porque não tem o botijão de casa, de embaixo da caneta, né? Aí tem que ser isso aqui, ó. Aí desconecta aqui, coloca aqui, aí a gente só faz o... E pega uma pressão, até que não subiu. Quando ele tá ligado até rápido, também desligar o botijão de gás. É o maior negócio, tá? Até que não. Tchau. Tchau.